Minha beleza Minha beleza não é efêmera Como que eu vejo em bancas por aí Minha natureza é mais que estampa É um belo samba que ainda está por vir Bobagem pouca Besteira Recíproca no lar A gente espera Mero incidente Corriqueiro Ser mulher A vida inteira Minha beleza Não é efêmera Como que eu vejo Em bancas por aí Minha natureza Minha beleza